Fala galerinha, tudo beleza? Estamos aí a bordo do Civic, né? Pra variar aí no Rio Grande do Sul, frio, tempo molhado, né? E aí quando a gente pega tempo molhado, o que a gente usa? Limpador de para-brisa, né galera? Então, as do Civic, mas elas estão muito ruins. Vamos ver se a gente consegue injetar aí pra dar uma olhada. Eu não sei se vai aparecer, galera, pelo barulho também. Vamos ver se a gente consegue focar aqui. Vocês estão vendo, tá ficando muito lambuzado. Então vamos fazer esse upgrade aí e colocar as Bosch Aerotwin, né? Vamos tirar ela da embalagem aqui. Então aí, pessoal, eu tirei ela da embalagem, né? Vamos dar uma olhada na palheta. Ela tem essa estrutura aqui, né? Que é bem maleável, digamos assim. Eu até encaixei um conector aqui, galera, pelo que eu achei que é. Não tenho certeza agora se vai ser. Mas ela vem essa embalagemzinha aqui, ó. Né? Com todos os tipos possíveis de conexão. E vem aqui também um manualzinho, ó. Explicando, né? Os tipos de... De conector. O tipo como é no carro. E daí qual o conector que tem que usar, né? Então, vamos dar uma olhada lá no Civic qual que é o tipo do braço. Galera, um detalhe interessante da palheta original Honda. Até agradecer aí o meu amigo Davis pela dica. Olha que legal. Eu não sei se tem outros carros que permitem fazer isso também, ó. É de trocar só a borracha da palheta. Essa parte aqui, ó. Como é que funciona? Ela tem aqui na ponta, né? Vocês estão vendo a palheta original montada. Tem na ponta esse botãozinho aqui, né? Que é igual a esse, ó. Você tá aqui na ponta. Num lado da palheta tem somente, né? Você aperta aqui, destrava. Aí essa pecinha sai de cima da palheta, né? Tem essa travinha aqui. E aí libera pra tirar aqui, ó. Tem esse trilhozinho que a gente já tá vendo que tá sem, ó. Aí libera pra puxar fora esse refil aqui. Então, a Honda disponibiliza a venda de somente esse refilzinho da borracha separado. Eu acho bem bacana, né? Você pode reaproveitar a estrutura da palheta original e por muitos anos trocar somente o refil, né? Às vezes, pelo menos uma vez por ano, as palhetas vão perdendo o efeito. Então, você troca só o refilzinho e reutiliza toda a estrutura. Eu acho que até pro meio ambiente é bem legal, né? Você reaproveita toda essa base, ó. O conector, a base da palheta, reaproveita muitas vezes, né? E troca só o refil. Aí sim, só quando a estrutura dela ficar muito velha, aí você troca o conjunto inteiro, né? Mas, no nosso caso, a gente já instalou as duas Bosch Aerofit, né? Tá aqui ela, tá os dois braços instalados, né? Então, segue o mesmo padrão, ó. Pra desencaixar, aperta essa janelinha aqui e ela desliza pra fora, né? Então, vamos ver se... Vamos testar agora com a água, aí. Vamos injetar água novamente, galera? Agora, limpa. Perfeito. Antes ficava uma meleca, né, galera? Vamos limpar mais uma vez aí, ó. Perfeito. 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 Perfeito.